Salve, 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 rapaziada! Tudo certo com vocês? Como vocês estão? Espero que todos estejam bem. Seguinte, meu povo Atlético e Corinthians, quinta-feira, Itaquera, vai ser um dos jogos mais importantes da temporada do Atlético. Um jogo que para muitos atléticanos já é quase que uma derrota certa, só que existe um grande porém. Se a gente consegue surpreender o Corinthians, é um resultado que eu acho que garante o Atlético na primeira divisão. Parece muito doido falar isso, mas eu acho que é essa magnitude do jogo que a gente vai enfrentar contra um rival direto nessa luta para permanecer na primeira divisão do Campeonato Brasileiro. Então, assim, é um jogo para o Atlético entrar com aquele cenário de final de Copa do Mundo que a gente pede que o Atlético entre em campo há algum tempo. Parece que o Atlético não consegue dar essa resposta anímica, parece que o Atlético não consegue dar essa resposta competitiva. Mas eu acho que todo o ambiente que Itaquera vai estar é estádio muito cheio, confronto direto, adversário vindo para cima da gente. Mas se não é a partir do Atlético que o Atlético acorda, quem sabe se não é a partir do contexto que o Furacão consegue dar uma resposta. Vou pedir para você deixar o like, se inscrever no canal e lembrando, óbvio, que a KTO é a patrocinadora oficial do canal 3 pontos. A KTO quer uma das casas de aposta regulamentada, então você não vai ter problema com a KTO. Passar de para maiores de 18 anos, aposto com responsabilidade, mas o QR Code está na tela para você lá no site da KTO fazer seu cadastro e ainda utilizar o código 3 pontos para ganhar 20% de freebase, beleza? O Atlético não está dando muita coisa para a gente, mas eu estou concedendo um belo, um belo de um bônus para você se divertir na KTO. Inclusive, quem sabe apostando num Atlético ou empate ali, deve estar pagando bem legal na KTO, quem sabe o Furacão não surpreende nem ataque. Beleza, meu povo? Agora a gente vai dar uma olhada numa tabela que eu preparei, que é a seguinte, para a gente entender quem é o Corinthians, né? O Corinthians nos últimos 10 jogos, ele teve um empate, tipo um empate contra o Internacional. O Corinthians teve 4 derrotas, perdeu para o Flamengo na Copa do Brasil, perdeu para o São Paulo no Campeonato Brasileiro, perdeu para o Botafogo no Campeonato Brasileiro e perdeu para o Juventude na Copa do Brasil. E são 5 vitórias do Corinthians, ganhou do Portaleza os 2 jogos da Copa Sul-Americana, ganhou do Atlético Goianiense, ganhou do Flamengo no Campeonato Brasileiro e ganhou do Juventude na Copa do Brasil. Então é importante deixar isso claro. Nos últimos 5 jogos do Campeonato Brasileiro, o Corinthians ganhou 2. Ganhou do Flamengo, uma vitória até que bem improvável e ganhou do Atlético Goianiense. Perdeu para o Botafogo, perdeu para o São Paulo e empatou com o Internacional. Show de bola? Show de bola. Nesse retrospecto, eu trago aqui a questão dos gols. O Corinthians só não fez gol em um jogo, o que mostra essa veia ofensiva do Corinthians. Mostra que o time do Ramon Dias, que na teoria é um time que aposta mais na defesa, aposta mais no jogo reativo, não é assim. É um Corinthians que vai tentar fazer gols, é um Corinthians que vai tentar ir para cima, é um Corinthians que vai tentar ter essa vitória Itaquera, que para eles também é muito importante. Então acho que para o Atlético ele tem que ficar muito ligado nesse sentido de não podemos tomar gol e o Corinthians é um time que vem fazendo gols. Mas o grande ponto é o seguinte, como o Corinthians vem fazendo esses gols, beleza? Eu acho que esse tem que ser o grande ponto para ser levado em consideração. E eu trago aqui primeiro, Corinthians e Flamengo, jogo pelo Campeonato Brasileiro. 43% de posse de bola para o Corinthians, o Corinthians faz dois gols, dois gols em transição. Show de bola? Aí você vai aqui para o jogo contra o Botafogo. Contra o Botafogo, o Corinthians, que se eu não me engano perde um pênalti, também usa e abusa das transições e consegue incomodar o líder do campeonato. De uma defesa sólida. Contra o Atlético-Nense, um jogo completamente dominado pelo Corinthians. Completamente dominado pelo Corinthians. Então, o Corinthians que naturalmente ocupou mais o campo de defesa do Atlético-Nense. Só que contra o Fortaleza, fora de casa, jogo que basicamente garantiu o Corinthians na semifinal da Copa Sul-Americana, foi o Corinthians que também abusou das transições. Foram vários e vários contra-ataques. Tales Magno perdendo gols em goleiro e tudo mais. Eu acho que bota o Corinthians numa condição favorável para criar o jogo que ele se sente muito confortável. Aí, no jogo de volta, o Fortaleza também teve que vir para cima para empatar o compronto e acabou oferecendo esse espaço para o Corinthians correr. Contra o São Paulo, um gol de bate-rebate ali na área, mas um jogo que o Corinthians teve dois expulsos. Então, é meio difícil você tirar uma conclusão. Contra o Flamengo, um verdadeiro amasso. Um verdadeiro amasso. Foi um negócio, assim, constrangedor o quanto o Flamengo avançou. E o Corinthians contra o Internacional acabou tendo ali um jogo de, em alguns momentos de transição, outros momentos mais posicional. Eu ainda tenho a teoria, vendo essa tabela aqui, que nos últimos dez jogos, 60% das vezes, o Corinthians teve menos posse de bola que o adversário. Em alguns desses jogos, inclusive jogando em casa, eu sinto que o Corinthians é um time que se sente mais à vontade nesse jogo de transição. Até pensando na característica dos jogadores do Corinthians. Se você pensar em o Alberto, se você pensar no Thales Magno, se você pensar, puta, deixa eu tentar o Garro sempre lançando em profundidade. É um time que tem essa veia de transição forte. Beleza? Então, como o Atlético pode neutralizar o Corinthians? Como o Lúcio pode neutralizar o Ramon Dias e esse Corinthians no bem forte que ele vem fazendo? Beleza? Vamos lá? Eu não vou botar uma escalação com os jogadores, eu só vou posicionar as pedrinhas, tá? Goleiro, lateral direito, zagueiro, 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 três zagueiros eu acho o mundo ideal. Aí lateral esquerdo, volante, volante, atacante, meia, meia. Ah, pode ser meia, pode ser ponta, enfim. O que eu acho que a gente não pode oferecer? Literalmente o que a gente ofereceu contra o Botafogo. Essa zona aqui. A gente não pode permitir que o Garro receba essa bola e tente alcançar o Yuri em profundidade. A zaga do Atlético é uma zaga lenta. É uma zaga com dificuldade de se recuperar. Então se a gente oferece essa possibilidade de enfiar essa bola rápida, enfiar essa bola em velocidade, o Corinthians ele vai ganhar todas. A mesma coisa que a gente reclamou no jogo contra o Botafogo, pô, o Atlético deixou o Igor Jesus sozinho. Se o Atlético deixar o Kaique Rocha contra o Yuri Alberto, o Kaique Rocha vai perder todos. Se o Atlético deixar o Gamarra, o Kaique Rocha nem vai pro jogo, né? Mas enfim, Thiago Heleno, Gamarra, Marcos Vitor, enfim. O Yuri Alberto tem potencial de ganhar todos na velocidade. E olha que a gente nem tá falando do Depay, que também historicamente é um atacante que aproveita muito bem essa possibilidade de atacar profundidade. Aí você tem o Taj Magno, você tem, enfim, o próprio Romero, acho que é um jogador que faz bem nessa função. Já foi melhor, porque fisicamente já esteve mais preparado, mas faz bem essa função. Então acho que o segredo pra não potencializar um Corinthians que vem atacando cada vez mais e cada vez fazendo mais voos foi o mesmo segredo que a gente não conseguiu impedir contra o Botafogo. E eu espero do puto coração que agora a gente aprenda com o erro e a gente entenda que um jogo que exige que a gente jogue com três zagueiros é realmente pra não oferecer aquele espaço. Aí você pode debater, puta, o Atlético pode ter uma veia mais ofensiva, puta, o Atlético deve manter esse jogo um pouco mais voltado pras transições e fechar espaço aí é contigo. Aí é realmente contigo. Mas eu acho que pra enfrentar o Corinthians fica muito claro. Como o Corinthians é um time que em muitos momentos abdica de ter a posse de bola, mas não necessariamente é um Corinthians que perde poder ofensivo. Então o que isso sugere? Transições, 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 transições. Então vamos pra cima do Corinthians. Por quê? Eu acho que se o Atlético consegue tirar o ritmo do Corinthians, esse ritmo intenso, esse ritmo que taquera vem junto, é o grande segredo. A gente tem que fazer o jogo do Corinthians ficar lento. A gente tem que fazer o jogo do Corinthians ter menos corrida. A gente tem que fazer o jogo do Corinthians ficar mais cadenciado. E se a gente consegue fazer o jogo do Corinthians perder essa atração, perder essa intensidade, perder esse ritmo, eu acho que a gente mexe no calcanhar de aqueles do Corinthians. Sabe? E acho que a gente pode aproveitar, então. Porque a partir do momento que eles vêm, eles cedem o espaço. E aí eu acho que é o espaço que desde que chegou, o Lúcio ele busca ter. Porque esse espaço do Atlético ser o time das transições. Do Atlético tentar atacar as costas da defesa adversária. E assim, pode ser uma possibilidade. Pode ser uma possibilidade. Sabe? O Corinthians, da mesma forma que vem marcando muitos gols, o Corinthians nos últimos 10 jogos, ele só não tomou gol contra o Portaleza Atlético Goianiense, Portaleza de novo. São 3 jogos. 70% dos últimos jogos, o Corinthians acabou sofrendo gols. Então, é um time que também, apesar da fase maravilhosa do Neneka, vem sofrendo seus golzinhos. É que o Atlético tem muita dificuldade de criar. Aí a gente volta ao discurso que a gente tem a temporada inteira. Então, o Atlético é o seu próprio inimigo. Vamos ver. Se vai vir o Lincão. Então, eu, volto a dizer, eu apostando no jogo de transição forte, eu não sei como não olhar para o Julimar e entender que esse cara atacando as costas de André Ramalho, esse cara atacando as costas do Kaká, do Gustavo Henrique, do Fagner, do Mazaga Lenta, do Corinthians, ele não pode trazer problema. Para mim, é uma opção óbvia. Mas parece que para o Lúcio ainda é algo distante. Me incomoda muito a possibilidade da gente ter um centroavante pouco móvel. Me incomoda muito a possibilidade da gente ter um atacante quase que estático, pouquíssimo competitivo, para disputar com a Zaga do Corinthians. Não é isso que eu espero que o Atlético faça em um jogo tão importante. Opte por um jogo tão importante. Valeu, pessoal. Tamo junto. É nóis. É nóis.